Um furto de celular aconteceu no Jardim Novo 2. A vítima compareceu no plantão policial, onde ele relatou que na noite de ontem estava caminhando pela Avenida 14, ali no Jardim Novo 2, quando o indivíduo passou de moto e arrancou o celular da sua mão, fugindo em seguida. Como estava à noite, ele disse que não pôde reconhecer o indivíduo. Condenada é capturada na cidade de Torrinha. Policiais militares de Torrinha compareceram no plantão, conduzindo uma mulher de 26 anos que tinha contra si um mandado de prisão, expedido pela primeira acumulativa de brotas por condenação ou tráfico de drogas. Ela está condenada a pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias. A mulher, que tem um filho de 3 meses e que está amamentando, foi detida em frente à sua residência. A condenada foi encaminhada ao setor carcerário, ficando à disposição da Justiça. Polícia Militar prende homem por adulteração de sinal de veículo e apropriação indébita. Isso, de fato, se deu no Jardim Claré. Na noite de terça-feira, dia 15, a Polícia Militar prendeu um homem no Jardim Claré por adulteração de sinais identificadores de veículo automotor e apropriação indébita. De acordo com o registro, a placa do automóvel pertencia a outro veículo do mesmo modelo, localizado em Belo Horizonte, onde havia sido registrada uma queixa de apropriação indébita. Homem é detido com drogas, bicicleta de origem desconhecida, no bairro São Miguel. Na manhã de quarta-feira, dia 16 de outubro, por volta das 11h25, uma viatura da Guarda Civil, em deslocamento pelo bairro São Miguel, com destino à Escola Municipal Professor Sílvio de Araújo, ao passar pela Avenida 70A, no cruzamento com a Rua 9A, local conhecido como ponto de vendas de entorpecentes, avistou um indivíduo com uma bicicleta. Ao notar a presença da viatura, ele tentou sair rapidamente, mas foi abordado. Durante a revista, foram encontrados entre os vãos dos dedos do pé quatro embalagens plásticas contendo 24 pedras de substâncias semelhantes a crack. O homem, de 36 anos, afirmou aos guardas que estava guardando as drogas para outro rapaz, mas não soube informar quem seria. Em relação à bicicleta da marca Cronos, disse que não era sua e que apenas havia pegado emprestada, sem saber a procedência. Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido à UPA da 29 e, posteriormente, apresentado no plantão policial, onde foi registrado um boletim de ocorrência de averiguação de tráfico de entorpecentes. As drogas e a bicicleta foram apreendidas e o homem, depois de ser ouvido, foi liberado pela polícia. Legenda Adriana Zanotto